Bom, aqui pessoal, o Jonas iniciando a montagem da caixa do ar quente da caminhoneta do Sérgio. Pessoal, pensa numa novela, numa novela que nem é novela, né? Isso aqui é um filme de longa metragem, de pânico puro, né? Pessoal, foi tenso a gente conseguir esse radiador aqui. Aconteceu o seguinte, o radiador do Sérgio, além de furado, estava entupido, né Jonas? Todo entupido, a gente mandou pra lá pra ver se conseguia recuperar e não conseguiu. Primeiro lugar, o Sérgio já tinha comprado outro radiador, que é esse aqui que está entrando aqui. Mas o que que acontece? Os canos do outro radiador, peraí só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, está aqui o outro radiador, né? Ô Rosa, onde é que está o radiador? Acho que é do lado do céu que eu acho. Aqui. Aqui, ó, vamos lá. Esse aqui é o radiador que estava na caminhoneta do Sérgio. Esse aqui não deu pra aproveitar, tá pessoal? Esse radiador aqui, não deu pra aproveitar. Vou botar aqui na banca do Jônia aqui, tá? Então foi tirado os canos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, pra você que acompanha os nossos vídeos. Deixa eu mostrar aqui. Veio só um cano de volta, Jô. Ah, tá aqui o outro. Só que o outro é mais curtinho. Assim, ó pessoal, quero mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o cano da caminhoneta a gasolina, isso Jonas? É. Se eles te vender radiador de ar quente pra vocês, da 2001 a 2008, tá pessoal? Tá errado. As diesel é um modelo e gasolina é outro modelo. Aqui, ó pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Dá quase e entra pra dentro, ó. Tá vendo a diferença do cano? Tá? E as voltas, pessoal, é diferente. A da gasolina, a da gasolina não sai aqui nessa ponta. Sai mais lá do lado, assim, ó, tá? Pena eu não ter o radiador montadinho aqui, né, Jonas? Pra mostrar se a gente fosse colocar pra onde é que vem os canos. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui em outra tráquer. Pra vocês verem, tá? É cano fino, tá pessoal? E aqui... É cano grosso. E aqui é cano grosso, tá? Deixa eu pegar um paquímetro aqui pra mostrar pra vocês, tá? Já vamos medir aqui já pra não ter mais confusão, né, Jonas? Porque pra nós, o Sérgio comprou, eles mandaram pra diesel. Não, mandaram uma gasolina. Deixa eu ver quanto é que tá dando aqui, Jonas. O mamão aqui é terrível. Quanto é que tá dando aqui? 20. Não, tá dando. Eu não consigo enxergar aqui, Jonas. Tira pra mim aqui a medida aqui. É, aperta aqui já, hein? Tira fora. O que é que tá dando aí? 21. 21, não. 12? Não, Jonas. 15, 15, 16, tá dando 17? 17. 17 milímetros, tá pessoal? Mede o caninho fininho ali pra nós. 17 milímetros, o grosso é da diesel, tá pessoal? Amanhã vai vir uma gasolina aqui pra oficina. Aí eu tiro a dúvida certinho aqui. 14, né? É, 14, tá? Não deu bem 14, mas é 14. Tá pessoal? Então é isso aí, tá? Cano, vai comprar uma, pede pra medir a ponta dos canos da saída da água aqui, ó, tá? Se for 14, é gasolina. Se for 17, diesel, tá? O Jonas tá montando aqui. E aí o que que foi feito? Foi pegado, daí a Rosa comprou outro radiador. Onde o cara garantiu que era da diesel. Chegou aqui, se dá gasolina, tá pessoal? Então, não dá. Tem que ser da diesel, cano grosso. Tá? Cano grosso. O que que foi feito aqui, ó? Como não dava certo, tá pessoal? E os buracos aqui, os dois radiadores são iguais. Deixa eu mostrar aqui nesse aqui. Tá? Esses buracos aqui, ó. São, ó, tá vendo que é grosso aqui, ó? Foi simplesmente feito as mangueiras mais finas. Pra colocar aqui dentro e lacrado. Aqui o cara cortou ele, né? O radiador também não presta mais. A gente só vai guardar pra mostrar pro Sérgio. O que que foi feito e o Sérgio vai assistir o vídeo aí. Então foi soldado aqui, isso aqui, ó pessoal. Foi recuperado o que ele já tinha comprado. Porque ele já tinha comprado, já tinha gastado dinheiro aqui. A gente tentou fazer da madeira mais correta. Que eu não queria soldar isso aqui. Não gosto disso aqui. Mas não tenho o que fazer, tá pessoal? Foi o melhor caminho que a gente achou pra fazer. Se não soldar, fica sem ar quente. É, fica sem ar quente. Vai fazer o que, né? Tem que fazer. Ah, se a gente corresse atrás, a gente achou até um radiador desses aqui pra comprar. E não sei se nós não vamos comprar, né Jonas? Mas nós não achamos nenhum diesel, né? Não, achei. Nenhum diesel. Não, não, achemos. Só que era seiscentos reais, né Jonas? E aí a gente tinha aí na mão. Então a gente resolveu fazer isso aqui pra ver se dava certo. Só que o cara que fez isso aqui pra nós era pra ter desentupido esse aqui. Que o que o Sérgio comprou também tava entupido. Tá pessoal? A gente não filmou o processo, cara. Mas saiu um barro daí de dentro. Nós conseguimos desentupir depois que ele soldou. Porque era muito mais fácil desentupir antes de soldar aqui. Vareteava ele aqui. Passava água. Dava uma pressão. Tá? Ficou passando água de cano cheio aqui, tá pessoal? Cano cheio. Tá? Agora botando aditivo. Isso aí tudo vai melhorar. É o que a gente tinha nas mãos. A gente aproveitou o melhor que deu pra fazer. Vai dar certo, Cristiano? Aqui vai dar certo. Tá? Não tá vazando. Não tá nada. Agora o futuro, Deus pertence, né? Pra Deus pertence. O futuro. Mas eu acho, acredito que vai dar certo, tá pessoal? Olha aqui onde é que tem outra capinha, ó. Ah não é. É um negócio de passar o chicote. Tá? O difusor tinha caído aqui pra dentro. Também tinha trancado uma tampa dessas aqui. Acho que é essa aqui que tinha trancado. Ficou de baixo aqui, tá pessoal? E não conseguia abrir. Essa tampa aqui, ela abre pra cá, né? Aqui tá de ponta cabeça, eu acho isso aqui. Ô, João, isso aqui tá de ponta cabeça ou não? O quê? Essa peça aqui. Ele vai assim como ele tá aqui. Assim como ele tá aqui? Não. Então tava lá embaixo, tá pessoal? Tava na parte de baixo. Por quê? Porque ele abriu pra cá. Ele abriu pra cá, ó. Ele abriu pra cá e caiu. E caiu essa peça lá dentro. Ou caiu por aqui. E em algum lugar ela caiu e ficou de baixo. Aí essa tampa aqui não abria mais pra fechar lá embaixo. Tá? O motorzinho ficava patinando aqui. Ficava trancado e não aceitava fazer. Então tá aí. Já abriu a caminhoneta lá, Jonas? Tá. Mostrar. Escolhi a embação que tá dentro dessa caminhoneta. Ô, Jonas vai... Vai fazer agora. Vai colocar tudo no lugar. Serviço. Tá aí, ó, pessoal. Aí é pra quem nunca viu uma traque desmontada. Tá aí a bicha. Tá? Então agora é colocar tudo no lugar certinho. Vou pedir pro Jonas pegar uma banca e organizar isso aqui em cima da banca. Olha aí como é que tá os filtros de ar-condicionado aí. Tá? Já vai entrar um filtro novo aí de ar-condicionado. Vamos ver se nós liberemos essa caminhoneta essa semana. Tá? Vamos ver se a gente consegue liberar. Tá? Então é isso aí. O Jonas vai começar a montar aí. Depois a gente vai mostrando aí algumas partes. Bom, pessoal, eu tinha falado do filtro, ó. Olha a diferença aqui, ó. Novo e velho. Não precisa nem dizer, né? Nem mostrar, né? E aqui, ó, pessoal, a gente vai botar as lâmpadas de LED na caminhoneta do Sérgio. Tá? As lâmpadazinhas aqui ele pediu já pra deixar tudo certinho. Então a gente vai colocar. Isso aqui, pessoal, não acha ela pronta pra vender. Então a gente compra lâmpada de rádio, ó. E os fios compridos aqui, a gente faz as dobrinhas nos conector original, tá? É isso aí. Isso eu vou ter que fazer na minha também. Na minha traca também tá escuro o painel ali. Na... Na... E aqui o Jonas já com ela ligada pra quê, né, Jonas? Pra testar o ar. Bota lá pra nós ver. Vamos ver quanto é que tá dando aqui. Lá numa mangueira do ar. 57. 57. Segui a outra ali. 59. É, tá. Aí, ó. Entendo aí. O bom pra te ter um ar quente bom é que tá no mínimo uns 85 a 90 graus aqui dentro. Mas assim, ó, a parada, assim, marchaleta não vai chegar tão quente, né, Jonas? Mas é isso aí, tá vendo? Bota a mão aí. Tentando três vezes mais que a minha. É. A tua tá entupida. Eu deixei entupida. Não, mas é só botar um produtinho lá. Só tirar o painel. Só tirar o painel, né? Tô vizinho em dois dias aí. Aqui, ó, pessoal. Vai dois parafusinhos assim. Mais dois lá, mais dois lá, mais dois cá. Ah, mas daí dá uns cem parafusos, né, Jonas? É. Tá aí, ó. Motorzinho funcionando certinho. Tá aí. Tá quentinho. Beleza, pessoal. É isso aí. Deixa o Jonas montar mais o resto aí agora. Primeira volta, pessoal. É. Aí eu vou ter que ir lá botar o gás do ar-condicionado. Tá? Pra fazer esse serviço aí, tem que tirar o gás. Tem que recolher o gás, né? E nós ir lá colocar ele de novo. Beleza? Bom, aqui, pessoal, na caminhoneta do Sérgio, o Jonas agarrado aqui, tipo, carrapato em lombo de burro. Isso, João? Uhum. Muito trabalho, João? É, bastante. É bastante trabalho. Mas tá no lugar aí já, ó. Tem que mexer tudo. Tá tomando forma. Tá tomando forma o bagulho. Tem que fazer uma limpeza nessa caminhoneta aí. É. Lavar esse tapete, dar uma aspirada. Eu acho que nós vamos fazer uma higienização aí também, aí dentro. É. Foi botado os filtros novos, né, Jonas? Mostrou a diferença. As luzes do painel ali tu conseguiu, Jonas? As do... Ficou legal, né? Uhum. Não a do painel aqui, a do... A do ar aqui. A do ar. As do painel tu vai botar de LED também. Tá ali já. Vai ser botar de LED, né? Fica bom, pessoal. Bom mesmo. A pessoa que não... Que tem, assim, que tá com... Né, Jonas? Tá com dificuldade de olhar a quilometragem. Que fica ruim, assim. Que não tá legal. Bota as luzes de LED no painel, cara. Eu aconselho. Não é... Isso não é... Como é que se diz? É... Não é empiriquitamento, né, Jonas? Não é pra bonito. Pra... Pra se mostrar que nem de outro. É por utilidade mesmo que enxerga. O meu pai tinha dificuldade de enxergar o painel dele. Eu tava com dificuldade de enxergar na minha. Depois que eu andei na caminhoneta do Jonas que tinha luz de LED. Cara, é... É essencial botar as luzes de LED. Cara, fica muito bom. Tu consegue ver bem melhor. Fica top. Então tá aí. Caminhoneta do Sérgio aí daqui a pouquinho. Agora tem que ir lá levar pra botar o... O gás do ar-condicionado, né, Jonas? Que a gente tem que tirar pra desmontar o painel. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto